Procurando pela padaria perfeita no coração de Serra Redonda? Apresentamos a Padoca da Serra, o seu destino para pães, bolos, laticínios e salgados incríveis. Na Padoca da Serra, nós cuidamos de cada detalhe para oferecer a você produtos fresquinhos e deliciosos. Nossos pães são feitos com amor e tradição, perfeitos para acompanhar o seu café da manhã ou o seu lanche da tarde. E quando se trata de bolos, temos opções que vão encantar todos os paladares. Além disso, em nossa padaria você encontra uma seleção especial de laticínios frescos e salgados deliciosos. Venha nos visitar hoje mesmo e desfrute de um pedacinho do paraíso na Padoca da Serra. Ligue agora mesmo para o número 981618379 e faça seu pedido. Padoca da Serra, sabores que vão te conquistar! Tchau!